o top 5 computadores Pichal do mês 5 do mês de maio porque porque eu fiz olha isso aqui eu fiz um vídeo e tem vários aqui pessoal fiz um vídeo é top 5 da Pichal computador custo-benefício e esse vídeo já tá ultrapassado porque os que eles computadores ali a Pichal retira de estoque aumentou o preço abaixou mudou então vou fazer por mês se você gostar deixa o like inscreva no canal porque os preços muda computador sai de linha entre outros computadores 18 mil inscritos vão chegar a 19 mil inscritos como que eu consigo as promoções como que eu consigo as informações eu participo de vários grupos e-mail me manda e-mail as lojas eu consigo informações privilegiadas promoções tá se você comprar pelo link você vai estar ajudando o canal e além disso você tem o suporte do canal eu peço paciência porque eu tenho que passar todas as informações para vocês não chega uma pessoa aqui a 400 pessoas por dia que chega aqui no canal aí chega uma pessoa não sabe de nada aí eu passei no outro vídeo a pessoa já que chega questionando ah é assim pessoal se você comprar pelo link do canal um computador caso a loja te der um golpe eu faço um vídeo contra a loja aqui tá bom eu faço um vídeo contra a loja falando que a loja não é confiável para as pessoas não comprarem na loja isso já aconteceu aqui uma loja é que eu fiz chamada é pentabyte a pessoa comprou e a loja cancelou a compra e no outro vídeo eu falei contra a loja então se a pessoa comprar é mais segura além de eu indicar a loja só loja segura tá a lojas não é golpe nem nada as lojas que eu vou mostrar aqui todas que estão na internet que eu conheço que são segura eu vou indicar para vocês se a loja por acaso não der a garantia ficar enrolando vocês não cumprir os prazos você entra em contato comigo WhatsApp e tá no tá na descrição desse vídeo eu posso ajudar vocês mas a única forma que eu tenho de saber que você comprou comprando pelo link porque porque como afiliado eu recebo a informação que a pessoa compra pelo link é a pessoa a porque se eu não comprar pelo link porque que você não faz o outro vídeo você pode perguntar porque eu vou ter certeza como que você realmente comprou o produto naquela loja você pode tá me enganando entendeu você pode falar comprou uma loja mostrar o computador e comprou em outra você pode falar que deu um problema e não deu não vou saber a data que você comprou não vou saber nada então a única forma de eu saber eu puder ajudar vocês é isso e também vai estar ajudando o canal o canal a manter a gente tá com 18 mil vamos chegar a 19 mil inscritos o primeiro computador é esse aqui computador custo-benefício para games tá a mas eu pensava que era custo-benefício para mim renderizar vídeo não é para game pode entregar FPS vai ter alguns aqui que dá para renderizar vídeo mas aqui é games aquele computador que entrega bastante FPS de um custo bom no valor legal esse aqui é o primeiro que é o atlom 3000 g que vem com a Vega 3 Free Fire de Fortnite GTA sim entre outros jogos vai rodar já é o do Altino com 16 GB e um SSD grande de 480 por mil e 989 a vista a prazo aí fica complicado tem que vir outras lojas porque a pichar o a prazo obra o juro bem alto ainda que isso aqui não tá tão alto é tão pouco quase 300 reais de jura aí um cartão não entendo o motivo é de ser tão alto a taxa de juros aí o outro computador o top 4 custo-benefício benefício vai aumentando o preço tá é do alucar a cara mas como é que é custo-benefício é porque é barato não custo-benefício é ele vai te entregar o benefício e o custo vai ser de acordo com a entrega que ele tem não tem nada a ver com preço tá se você não sabe digita aí no Google aí vai aparecer aí para você para você entender computador manser game esse é Festo já fiz o análise também Ryzen 5 4650g em outro vídeo fiz análise já 16 GB DDR4 SSD 240 tá 2600 a vista a prazo esquece não esse aqui tá entre o top 5 da pichar o custo-benefício ele vem com esses dois fãs aqui na frente esse processador já vem com a Vega 7 integrada vai rodar o mesmo jogos do atlon mas alguns jogos mais pesados como cyberpunk você colocar tudo no baixo ele vai conseguir levar 35 40 FPS esse aqui vem com a Vega 7 de 1900 megahertz o ato ali é 1100 megahertz é um Ryzen 5 ele tem 6 look 12 threads a pessoa que tá começando aí no mundo da edição é mediando aí dá para usar esse computador aqui para mim por exemplo daria tranquilamente o editor que eu uso é o movave e dá para usar tranquilamente não estou usando agora editor mas o que tava usando movava é bem leve agora se você usar Sony Vegas outros editores mais pesado esse aqui vai dar mas já pode pegar pensando no upgrade futuro na hora de renderizar vai demorar mais um pouco cada vez mais núcleo melhor para renderizar aqui é para jogos então isso aqui ele vai te entregar um ótimo custo-benefício pelo valor que você tá pagando a cara roda GTRP todos vão rodar GTRP o que vai mudar aqui a qualidade gráfica não é 720p o primeiro aqui você já consegue colocar 1080p vai ficar 40 50 FPS e agora o outro é esse que o terceiro aqui é e três da décima geração ele não tem vídeo então ele tem que ter uma placa de vídeo com RX 550 aqui você já vai ter um computador é superior aos outros dois e um ótimo custo-benefício porque porque tá 2659 reais e você vai ter já mais FPS porque a placa de vídeo é off-board não é o vídeo integrado e o processador vai ficar trabalhando sozinho ali tranquilo utilizando a memória RAM esses outros casos não aqui o processador vai utilizar 8 GB para ele um pente ali né uma pista eu falo dessa forma para vocês entenderem mas o outro outro 8 GB é o vídeo integrado vai ficar utilizando não que ele vai só usar todo a memória de 8 GB mas ele vai pegar de um pente ali e o processador vai pegar de outro pente de memória e se não der o processador pega do outro também mas é dessa forma que fica legal com dual-channel quando tem o vídeo integrado agora nesse caso não precisa do dual-channel porque porque já tem 4 GB de VRAM aqui GDDR5 na frequência mais alta RX 550 é mais forte do que esses dois que eu mostrei para vocês anteriormente em outro custo-benefício aqui já tá o terceiro né o quarto é esse computador o quarto é isso aqui é um computador o i3 10105 f a o que que muda quase nada 4 núcleos 8 threads igual outro processador mas aqui tem um GTX 1050 mais FPS Free Fire Fortnite GTA 5 Valorant League of Legends The Sims Euro Truck Simulation entre outros jogos esse aqui vai te tragar mais FPS já dá para colocar um 1080p no médio alguns algumas opções gráficas até no alto mais FPS você vai ter se você colocar 720p ele vai te tragar muito mais FPS do que todos que eu mostrei anteriormente 8 GB de memória SSD de 240 esse aqui a o gabinete é esse aqui é uma ótima opção por 3079 reais é o top 5 aí agora quero mais FPS um pouquinho né esse aqui já é o quarto computador agora o quinto computador um atlon 3000g eu não acho muito correto a pichal fazer assim mas como esse vídeo o seu objetivo é trazer computadores do ótimo custo-benefício para te entregar FPS em jogo para o jogo rodar mais liso possível então essa opção aqui ela entrou aqui no na opção do custo-benefício lembrando que quando eu pesquisei dentro do site da pichal é um computador com a com 3000g com RX 550 aí já pula para o i3 com a 1030 aí não compensa então eu tive que pegar de acordo com o estoque o estoque que está na pichal agora tá então não tem como é o estoque tá na pichal e tem uma GTX 1650 aí já subiu nível bastante esse processador vai ficar trabalhando 100 porcento por que que eu não indico essa montagem muito porque um vídeo integrado sobrando aqui com a GTX 1650 mas nesse caso o preço tá legal tá mil 3.146 a cara igual tem umas pessoas que chegam nova esse preço tá legal 3.000 reais é muito caro depende da pessoa entendeu presta legal o custo-benefício pelo benefício que vai entregar o preço tá legal descontador ele vai vencer raizem qualquer raizem do vídeo integrado os seus jogos vai rodar melhor nesse agora alguns jogos como o código Arizona exige do processador muito ele vai ficar ali 100% e você não vai ter como alterar muito ali a configuração do do jogo mas por causa do processador e da memória RAM tá mas aqui você pode trocar no futuro processador e para deixar a sua placa de vídeo esse aqui é mais forte do que todos que vocês viram a cara é melhor pegar o raizem 5 4650 G não para quem quer mais FPS para quem quer jogar liso é melhor você pegar com a GTX 1650 que é mais forte do que o raizem 7 o vídeo tá pessoal a placa de vídeo mais forte do que o raizem sete 5700G mais forte do que o raizem 5 5600G entre outros é mais forte do que a mil e trinta a GT 1030 RX 550 que eu acabei de mostrar é a GTX 1050 Ti então esse aqui vai te entregar bastante FPS aí aí depois você pode colocar mais em sim com 3600 aqui nessa placa e vai ficar legal então aí para vocês um esse que é o primeiro né deixa eu baixar aqui para vocês verem o gabinete dois esse aqui vai vir com dois fãs três esse aqui também vai vir com esses dois fãs quatro gabinete bem discreto mas eu acho bonito esse gabinete e cinco tá aí para vocês essa opção aqui que vai entregar mais FPS a cara vai e vai dar travamento não igual falei para vocês é o código Arizona exige bastante do processador ele vai ficar usando 100% aí mas vai rodar código Arizona tá dessa forma que já vai rodar você coloca no baixo aí depois você troca o processador GTA 5 GTRP Free Fire Fortnite desses aqui que vai entregar mais FPS é esse computador aqui com 1650 lembrando vocês que tem vários testes na internet você só digitar um 3.000 G1 é 1650 GTX que você vai achar entre outros aqui que eu mostrei tá só digitar que você vai encontrar coloca no comentário e qual que você vai pegar que é computador para que já pegou conta com e deixa eu deixar um like de vocês com a inscrição e até a próxima e falou galera tchau E aí E aí